E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Placa Controladora IDE É uma placa que é barramento ISA, conforme vocês podem ver ali Não é PCI E ela tem alguns componentes aqui, eletrônicos Que vão anexar a nossa placa-mãe a capacidade de controlar dispositivos IDE E.S.I.E. E.S.I.E. E.S.I.J.M.J.G. Computação Vintage Carregando o passado Processando o futuro Uma particularidade que os amigos devem ter notado aí nessas máquinas mais antigas Principalmente aí a linha 486, 286, 386 e também XT É que a placa-mãe não tem absolutamente nada a não ser o conector do teclado Que é aquele conector maior que está bem aqui, né? Perto aqui da conexão da fonte AT Então a gente tem aqui o teclado que é o conector DIN O maiorzinho aí Do resto, gente, não tem mais nada Então, onde a gente conecta aqui Teoricamente o disco rígido O flop disk Não conecta Porque a placa-mãe não tem essa função Para isso a gente precisa conectar uma placa como esta aqui Chamada de placa controladora IDE É uma placa que Barramento ISA Conforme vocês podem ver ali Não é PCI E ela tem alguns componentes aqui Eletrônicos Que vão anexar a nossa placa-mãe A capacidade de controlar dispositivos IDE No caso aqui, esta tem uma controladora mais moderna Então ela já tem as duas funções aqui Você controla o flop disk Que é nesse conector primeiro que está aqui De 34 pinos Inclusive a gente já conectou o cabo E aqui Nesse outro conector de 40 pinos A gente vai conectar agora o cabo Do famoso IDE Com o lado vermelho apontado para o pino 1 Então, é assim que vai ficar o negócio Aqui o flop Com as conexões aqui para o drive A E drive B Tanto de 5 ¼ como de 3,5 polegadas Tá? Ele é um cabo antigo Então dá para conectar aqui um flop ou outro E ela também acrescenta aqui no computador As portas paralelas E a porta serial DB9 e DB25 Tá? Então, além de ser uma placa de controle IDE Para flop, disco rígido e CD-ROM A gente também tem a funcionalidade da porta paralela e serial Incrementada com esta placa Então ela é uma placa muito importante É um acessório bem interessante Que você precisa ter no seu computador Da linha do 486 E também do padrão XT Porque sem ela você não tem como conectar aí Um HD, por exemplo Não tem condição E também não tem condição de controlar um flop drive Então você não tem como carregar o sistema operacional nessa máquina Porque simplesmente na placa mãe Ela não tem conexão nenhuma Música Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Videoproduções Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência 2308-4673 www.esijmjg.com.br